Sem motivo Estão confusos, reprimidos Por você Troco passos sem sentido Pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais Significa Até já me esqueci Volto para a casa onde eu Procuro Me esconder De pessoas Que acreditam meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar Sua presença Mesmo sem você Saber E ainda espero a cada dia A sua volta É só você Querer As lembranças Me chegam sempre Em noites tão vazias Me mexem tanto com minha cabeça Que quando o sono vem O dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo Novamente E reviver aquele nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaços Por você Que tolice Tanto amor desperdiçado Por nós dois E na solidão E na solidão Me agarro a qualquer coisa Que ainda resta desse amor Pra sentir sua presença Novamente Seja como for As lembranças Me chegam sempre Em noites tão vazias Me mexem tanto Com minha cabeça Que quando o sono vem O dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo Novamente E reviver aquele nosso Grande amor As lembranças As lembranças Amém.